O mundo foi pego de surpresa pela pandemia do novo coronavírus. Nos noticiários assistimos diariamente a batalha da economia mundial nos mercados financeiros contra o vírus. As medidas de combate à covid-19 atingiram diretamente o bolso do brasileiro, que também não estava preparado para uma mudança na rotina financeira familiar. É por isso que nós vamos conversar a partir de agora com a economista Roberta Veras, que já está conosco ao telefone aqui da Rádio Diário. Bom dia, economista Roberta Veras. Bom dia. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite em participar. E fazer grandes compras, o dobro, além do que já realizava, pode ser mais econômico nesse momento ou não? Disculpa, porque tu falhou aqui a ligação. Tá bom, eu vou repetir o questionamento. Tem muita gente que para estocar alimentos, com receio de faltar alimentos, está fazendo compras em dobro. Eu pergunto à senhora, pode ser mais econômico fazer esse tipo de compra ou não? Não, não é mais econômico. O mais econômico nessa fase que nós estamos passando, é você fazer um planejamento do que você vai consumir ao longo da semana, ou ao longo de 10 dias. Inclusive vendo quantidade de pessoas que tem na sua casa. E aí, em cima disso, você faz o seu supermercado. Então, estocar alimentos pode ter um custo mais alto? Tem um custo mais alto, porque muitas vezes as pessoas, elas não fazem exatamente esse planejamento, o que eu vou fazer no almoço, o que eu vou fazer no jantar. E aí, acaba comprando pela ansiedade. E aí, principalmente verduras e legumes, vai e estraga. E com relação ao pagamento, a forma de pagar essas compras, melhor à vista ou parcelar? Sempre que você puder e tiver dentro do seu orçamento doméstico, a melhor modalidade é à vista. Principalmente a questão do supermercado, que é algo que você... É um ato que você tem de ir ao supermercado todo mês. Geralmente as pessoas usam mais o cartão de crédito, que é mais indicado, quando é uma compra de urgência, que você não tem aquele dinheiro planejado, ou algo que seja num custo muito elevado, tipo, eu vou comprar uma geladeira, eu vou comprar um fogão, e aí eu preciso parcelar esse valor. Muita gente mantém ainda aquela chamada reserva, aquele dinheirinho guardado para determinadas emergências, enfim. Agora, deve-se disponibilizar um percentual maior daquele dinheirinho que está guardado do que era antes programado? A reserva de urgência, ela é algo que ela deve ser construída ao longo do ano. E, como o próprio nome diz, ela é exatamente para esses momentos que, por exemplo, nós estamos agora passando. Então, ela deve ser utilizada nesses momentos. E se você tem a disponibilidade, tem o salário fixo, tem uma oportunidade de guardar dinheiro, esse é o momento também, porque o futuro está muito incerto quanto a demissões, a se permanecer no emprego ou não. Se você puder, nesse caso, aumentar um pouco a sua reserva de urgência, ela é mais aconselhada. Bem, então, o planejamento financeiro, nesse caso inteiro, é indispensável? É, o planejamento financeiro, nesse momento que nós estamos vivendo, ele vai impactar a administração das suas finanças, a administração do seu dia a dia dentro da casa, porque, dependendo desse seu planejamento, é quanto você vai consumir, a mais ou a menos, seja de supermercado, seja de energia, de água. Então, ele é mais extenso e mais completo. Educadora financeira, economista Roberta Veras, muito obrigado por sua participação conosco. A gente a agradece e deseja um bom dia. Bom dia.